Aí pergunta para o anjo, cadê fulano? Está dirigindo o trabalho lá na igreja, tinha que ter ficado alguém. Faz assim, não, aprenda a encarar, aprenda, o cara fica de pé, eu sei que é desafiador, sim ou não? Mas é assim, olha a lição dele, tomou um banho, isso aqui eu também gosto, lavou-se, fica de pé e toma um banho, por quê? Porque ele tem sete dias que não toma banho, o cheiro já deve estar. O que é isso pastor? É gente que levanta, mas não toma banho, não é para lavar o corpo, é para lavar a mente, a alma, o coração, é gente que levanta da desgraça, mas pessimista, ah pastor, não sabia mais de nada não, sabe? Estou vivo pela graça, que nada, você é zumbi, de um walker dead. O homem te trai, agora você diz que todos os homens são traidores. Ah pastor, não quero mais homem, porque o homem é tudo igual, só ela está rodada, hein? Conhece os homens tudo? Fracassei no negócio, não quero mais saber de negócio. Ah, vai tomar banho. Sabe? Ah pastor, me traíram, me humilharam. Toma banho. Me abandonaram. Ah, toma banho. Ah, vai lavar essa alma. Você conversa com gente fedendo. Estou. Minha vida acabou, pastor. Acabou. Sabe? Eu tenho 20 anos que eu sofro. 20 anos sofrendo e não morreu. Nossa, você não veio nesse mundo para sofrer. O cara levanta sim, levanta, mas toma um banho. Toma um e troca de roupa. Eu também gosto disso. Que não dá para tomar banho e botar a mesma roupa. Ele estava vestindo trajes de clamor, de humilhação. Trocou, botou umas roupas maneiras. Tomou-lhe um banho. Levantou a cabeça, porque a vida continua. Eu não sei o que aconteceu com você. Mas tem uma coisa que Deus quer fazer. É você prosseguir. Você já entrou numa igreja que a palavra é assim ó. Está difícil hein. E vai piorar. Não estou falando sério. Você está falindo? Vai falir mesmo. Você está doente? Ih menino. Vai morrer. A senhora está solteira? Os homens sumiram. E agora esse negócio político no Brasil? Vai piorar, mas vai piorar, mas vai piorar, vai piorar. Você sai daqui deprimido. Igreja não é para isso. É para jogar você para cima. É para você entender que Deus está onde sempre esteve. No controle de todas as coisas. É entender que se o Espírito do Senhor for com você, você pode ir para o deserto. Mas o deserto vai ter que te fazer prosperar. Deus manda Daniel para a Babilônia. Sabe o que acontece com o Império Babilônico? Cai. E Daniel vai para o Império Medo Persa e vira personagem do alto escalão. Porque o Império caiu, mas Deus continua onde sempre esteve. Levanta, toma um banho para dar essa desgraça que aconteceu contigo. Sabe a tristeza? Tristeza é coisa de gente, lógico. Ah, seu parente morreu. Ah, morreu, pastor. Dei graças a Deus. Estou feliz. Você é doido? Tem que chorar, 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 chorar. Se minha mulher morrer, eu choro. Claro que eu vou chorar. Muito. Mas vou até o cemitério só. Sepulto ela. Poxa, não foi hoje em além. Outra hora sou eu. Vamos embora. E vou para casa. Chorar uns três, quatro dias. Depois ficar mais triste uns seis, sete meses. Depois pedir o Senhor, me dar alegria aí. Porque a mulher morreu, já tem quase oito meses. Aí depois de um ano eu já fico esperto, cabeça erguida. Quem é a próxima vítima? Ô gente, pelo amor de Deus. Davi se levanta, toma um banho, troca de roupa. E agora que é o maior barato. O texto ainda no vinte. E vai para a casa do Senhor e o adorou. Ele vai adorar a Deus. Porque o filho dele ressuscitou. Amém? Amém uma ova. O filho morreu, pô. Amém. Acabei de falar que o filho morreu. Faço enganar vocês. Ele foi adorar a Deus e o filho estava? Porque tem gente que a adoração dele é condicional. Se eu estou ganhando, louvado seja Deus. Se eu estou perdendo, cadê o Senhor? Você precisa ampliar a sua visão, você quer ver? Judas vem na direção de Jesus. Jesus diz para Judas assim, ó. Amigo, a que vieste? Jesus chamou Judas de? Pedro diz para Jesus assim. Poxa, não morre não. Não, sofra isso tudo. Não, não há necessidade. Jesus diz para ele o quê? Para atrás de mim? Opa, espera aí. Quem era amigo de Jesus? Pedro ou Judas? Nessa ocasião. Quem era amigo? Judas. Por que que Judas é amigo de Jesus e ali Pedro é o inimigo? Porque Judas está vendendo Jesus para aproximar Jesus de seu destino e de seu propósito. Pedro está tentando afastar Jesus de seu propósito. Todos aqueles que chegam perto de você para aproximar você do seu propósito, não interessa o que eles estão fazendo, por mais que pareça ser mal, eles estão levando você para seu destino. Os irmãos de José não são inimigos dele, são instrumentos que estão sendo usados para levar José para seu. só que a gente acha que amigo é todo aquele que nos faz o bem imediato. Ele vai adorar a Deus, entra na cara do Senhor para adorar. Ele não foi pedir porque não adianta porque o menino já morreu. Ele não foi agradecer porque ele não é doido. O Senhor veio aqui agradecer ao Senhor porque meu filho morreu. Valeu. Ele foi lá para dizer, Senhor, fiz besteira, meu filho morreu, mas o Senhor ainda é meu servo, o Senhor ainda é o meu Deus, independente do que me aconteça. Eu estou contigo. E sabe o que eu gosto? E aí eu termino aqui? Foi para a sua casa, pediu pão, puseram o pão e comeu, está ele comendo de novo, se alimentando de novo, porque tudo aquilo que você quer que cresça, fortaleça e frutifique, você tem que alimentar. E aí? O texto, no 24, diz que Davi foi lá e foi lá com a Baticeba, que era a mãe do menino que morreu. Chegou lá e falou, Baticeba, imagino eu, né? O menino morreu, filho. Morreu, vamos chorar porque o menino morreu. Chora, Baticeba. Chora. Ele foi consolar a Baticeba. Deixa eu falar uma coisa para você, nessa vida tem sempre alguém perto de você que você pode ajudar ou pedir ajuda. você só tem que estar perto das pessoas, é certo. Você tem que estar perto de gente que sonha seu sonho e que torce para você ganhar. Tira os cabeças de barco de perto de você. Vamos atuar uma boa, 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 que vai chutar para o mesmo gol. E sabe o que eu mais gosto é que depois o Davi falou com a Baticeba. Baticeba, vamos fazer outro menino. Alguém morreu mesmo. Vamos lá, nós dois. E Baticeba poderia falar não quero mais filho. Estou traumatizada. Ela falou, estou dentro Davi. Vamos lá, vamos botar outro no mundo. É isso aí. Vai lá, Davi se deita com Baticeba e o texto diz que ela gerou Salomão e o Senhor o aprovou, amou. Eu não sei como é que foi seu passado. Aliás, eu não posso fazer nada com seu passado. Se você divorciou, se você sofreu, se você foi abandonado, se você... Mas eu posso influenciar seu futuro. Para que você saia daqui. Com quem? Com o Espírito Santo. Porque é Ele. Entenda, é Ele que está aqui o culto vai acabar. O pastor Paulo não pode ir. Eu não posso ir. Mas Ele vai. Ele vai junto com você. Vai junto com você. Você vai ler a Bíblia? Chama Ele. Ele é o autor da Bíblia. Pensa só. Estou lendo o livro do lado do autor. O que é que o Senhor quer dizer aqui? Fala comigo. É. O autor do lado. Lá no Rio de Janeiro teve uma prova para o concurso. Botaram uma frase perguntando o significado. Botaram lá quatro opções. Um dos alunos conhecia o autor da frase. Foi lá perguntar a ele. E ele falou quando eu escrevi isso não pensava em nenhuma das quatro. Nenhuma das quatro era o que eu queria dizer. O aluno entrou com a iluminar lá. Abriu um processo e a questão foi anulada. a partir daquele dia o pessoal do concurso nunca mais decidiu usar a frase de alguém vivo. Então você tem que ter o Espírito Santo do seu lado. No seu casamento a vez está você e sua mulher e ele lá. Calma mulher calma homem entende ela entende ele vai lá bota a mão nos seus filhos fala com o Espírito Santo para entrar nele. Espírito Santo entra aí aí o Espírito Santo vai falar com você está difícil devagar os meninos ruim a mistura entre você e sua mulher não deu muito certo. Mas sai daqui para ser feliz fica de pé. Fica de pé. Diga para quem está do seu lado você merece ser feliz. Você só tem que ser mais assertivo. fala para a pessoa assim a pessoa mais perigosa é você. Fecha seus olhos pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você quer sair daqui acompanhado com aquele que pode estar com você em todos os momentos mudar sua história para sempre. Se nessa manhã você quer receber Jesus como Senhor e Salvador se nessa manhã você quer voltar para os caminhos do Senhor a hora é essa e ao receber o Espírito ao ter proximidade com a palavra você vai aprender a conviver com gente. Se nessa manhã você quer tomar essa decisão só se tiver alguém essa é uma igreja séria ninguém quer te constranger mas chega de ficar prostrado chega de ser culpados e passe a ser responsável adore a Deus mesmo nas perdas levante-se banhe-se troque de roupa perfume-se adore coma e tente de novo se nessa manhã você quer voltar para Jesus vou recebê-lo levante sua mão onde você está e eu quero orar por você se tem alguém assim bem alto isso bem alto eu deixo eu fazer um pedido você será que você pode vir aqui para eu orar por você sai do seu lugar e vem aqui à frente eu queria orar por você que levantou a sua mão me dê essa honra de fazer parte deste momento hoje foi muito legal foi me buscar no hotel um senhor ele me disse pastor hoje eu tenho uma honra de vir buscar o senhor porque eu me converti há uns anos atrás num culto que o senhor estava pregando aqui na igreja isso chega para o lado assim porque eu sei que vem bastante gente isso glória a Deus aleluia olha quanta gente glória a Deus a Deus a Deus a Deus Legenda Adriana Zanotto